Ai, gente, eu tô socha, eu tô mal-humorada, eu tô toda cagada. Se o Rodrigo Hilbert aparecer aqui agora, querendo cozinhar pra mim, eu não como. Se Caio Castro me confundir com a Grazi Massafera, eu não beijo. Oi? Mentira, eu beijo. Com cara de triste, mas eu beijo. Mas sério, Dona Jo, eu tô chateada, não quero conversa hoje. Ai, por que, Ferdinando? Ai, Dona Jo, a bicha comeu, não tá indo bem. Só vendi três peças essa semana, desse jeito eu vou acabar falhando. Que horror! Gente, que coisa horrorosa é essa no meio da sala? Que horror! Não sabem reconhecer uma obra de arte, não, é? Claro que eu sei, me olho todo dia no espelho. Ah, Ferdinando, isso aqui é uma obra abstrata, profunda. Essa linha aqui, ó, é a linha da vida, Ferdinando. Tem solidão aqui, tem amor em família. Acho que você tá exagerando na artinha. Certas pessoas não sabem mesmo reconhecer o valor da arte. Ih, toda trabalhada na revolta. Bom dia, gente linda! Bom dia. Falei, gente linda, pra você não. Só pegar aqui rapidinho, ó. Ui! Peguei aqui seu inveja. Matei. Ah, gente, dá um tempinho vocês dois, tá? PT, comade, eu quero te apresentar minha obra de arte, ó, meu quadro. Ai! O que que foi, comade? Não gostou também? Ih, ó, coitada, traumatizou a garota também. Comade, eu amei, comade! Coisa... Coisa mais linda, comade! Júlia! Isso é mamaguífico, comade. Mamaguífico! É, 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 é... É, 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 é... Chego, tá toda arrepiada! Ai, comade, que homenagem linda! Homenagem! Homenagem, comade! Ao meu mexilhão! E aí, beleza? Bom dia! Entendeu bem? Acabei entrando assim, a porta tava aberta. Entrou no apartamento errado, minha linda. Não contratamos bananas de pijama pra animar a festa. Cê é bofa! Cê é hélio! Que vem assim, quer chamar atenção lá do meio! Ah, ô! Gente, quem, quem, gente? Desculpa! Esse é o seu hélio, nosso vizinho aqui no prédio! Eu sei, Viago! Tranquilo, tranquilo, Dona Jo! Relaxa, olha só! Tava pensando como a senhora é doce, sabia? É! Eu tava no mercado assim, parei no hortifruti, aí trouxe essa parada pra senhora, uma batata doce, é de coração! Ah! Nossa! Que presente mais! É, né? Como eu posso dizer? Útil, né? É, brother! Que visão do paraíso! Que coisa linda! Eu tô impactado com tanta beleza! Meu Deus! Quem pintou isso aqui? Foi eu, seu hélio! O senhor gostou? Óbvio que ele não gostou! Não tem como gostar! Eu amei, gente! É bobe, viu? Que amor! Vamos não gostar do meu filhão! Ai, obrigada! Obrigada, meus pães! Obrigada! É cada um mais sem noção que o outro! Muito louco isso aqui, né? Nós estamos diante de uma obra-prêmia! Eu nunca senti tanta euforia na minha vida! Ai, muito obrigada, meu amor! Vem cá, qual o nome da obra? É, o nome da obra é... Como é o... Darum, darum... Mestilhão fumegante! Eu tenho certeza que se algum especialista olhar esse quadro, eles vão levar pro Louvre, em Paris, vão tirar aquela Mona Lisa da parede e vai botar o mestilhão pendurado lá! Menos, seu Hélio, menos! Eu tenho um amigo colecionador milionário que eu posso trazer ele aqui pra dar uma olhada nesse quadro! Peraí, que eu não tô acreditando! Eu vou ligar pra minhas colegas do Serau, vou espanelar sabe o quê? Eu vou espanelar que meu mestilhão vai pro Louvre! Vai pro Louvre! Tá, vai! Vai lá! Eu tive uma ideia, gente! Por que a gente não faz uma vernissagem aqui e chama o seu amigo pra comprar esse quadro, gente? Maravilhoso! Ai! Ah, agora você tá gostando do quadro? Agora sim, mãe! Porque a arte, a gente precisa entender, leva um tempo pra digerir! Eu tive uma indigestão quando vi esse quadro aí, mas agora, sabendo que ele pode valer um din-din, passou o piriri! Marcado, então, hoje à noite! Não, pô, não vai rolar! Infelizmente, seria realmente irado! Só que uma vernissagem precisa de mais obras de arte! Isso! O quê? Minha mãe, ela tá pintando enlouquecidamente! Ela tá assim, ela tá psicografando o Bispo do Rosário, ela tá pintando, ela tá pintando, ela tá pintando horrores! Sério mesmo, dona Jô? Sério, sério! Marcado hoje, pode marcar! Pô, nesse caso, então, como é que eu posso negar esses dois... Esses dois olhos tão encantadores! Tô indo nessa, então, vou lá marcar! Tá! Valeu? Tá, depois a gente... Depois a gente dá aquela pintada! Tá! Você tá maluca! Como é que você inventa uma loucura dessa, Jéssica? Eu nunca pintei quadro nenhum! Só esse! Mãe, você vai ter que se concentrar agora, entendeu? E criar! O artista precisa, como você mesma disse na primeira fase, você precisa se dedicar! Isso! Tá bom? Agora, vai lá pra dentro, pintar, pinta batata, a natureza morta, a natureza viva, eu não quero saber! Tá? Tá! Vai lá, mãe! E arrasa! Eu acredito em você, hein? Eu também, filha! Eu acredito em mim também! Siuau a cafetina! Gigoloa da própria mãe! Tá com inveja, né, Ferdinando? Porque venho de uma família de artistas e você costurando roupinha brega tie-dye na bicha com... Que isso, gente? Não vai ter carnaval esse ano, ó! Tô sambando na sua radiação, otária!